Bom dia, bom dia a todos, aos colegas que nos ouvem virtualmente. Um bom dia especial hoje aos meus companheiros de web. Nós estamos então hoje aqui com uma proposta de trabalhar com os colegas um debate sobre as alterações legislativas que impactaram a execução penal. Essa temática tem sido recorrente nas consultas ao Centro de Apoio Operacional Criminal e por isso eu pensei em nós fazermos hoje este momento de debate com dois queridos amigos e grandes colegas que atuaram e atuam ainda na área da execução. Começo então apresentando, nem precisaria né, o colega Rodrigo da Silva Brandalize, promotor de justiça atualmente com atuação na Corregedoria Geral, mestre doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor de processo penal na graduação e de direito penal e processo penal em cursos preparatórios e de especialização na FMP. Então, o colega Rodrigo, que me antecedeu inclusive como coordenador do Calcrim, é um colega que tem uma experiência inquestionável na área criminal, tanto de atuação como acadêmica. Então, é um prazer poder contar com ele aqui e contar com a valiosa contribuição dele nessa temática. Também hoje, então, estamos com a colega Carolina Jean Lupe, mulher, mãe do Pedro, da Bianca e da Alice, promotora de justiça, atuando hoje em Novo Hamburgo na execução criminal, mas promotora de justiça desde 2004, com atuação nas comarcas de Torres, Capão da Canoa e Osório também. Atualmente, na sexta promotoria criminal de Novo Hamburgo, junto à Vara Regional de Execução Penal. Na execução desde 2012. Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Unicinos, especialista em Neurociências e Comportamento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com tese defendida intitulada Psicopatas e Sistema Penal Brasileiro, alguns aspectos a refletir, professora da Faculdade de Direito da Unisc, Campos Capão da Canoa, por algum tempo, e palestrante na área de execução penal no curso de formação para os membros do Ministério Público, ministrado pela Corregidoria Geral do MP. Ou seja, estou muito bem cercada aqui hoje com colegas, a Carol, vou me permitir assim, não vou chamar, a Carol ainda atuando diretamente na vara de execução criminal, na área da execução criminal, e o Brandalize atuando hoje na Corregidoria, mas com essa visão acadêmica e de experiência também. Eu vou passar então a palavra para a Caroline. A nossa ideia hoje é que a gente possa trazer algumas das alterações que impactaram na execução penal, mas especialmente debater sobre os posicionamentos que estão aí se firmando nessas temáticas. Carol, seja bem-vinda então, palavra a tua. Obrigada. Bom dia a todos. A doutora Alessandra, ao doutor Rodrigo, colegas aqui do painel, aos colegas, servidores, enfim, público geral, bom dia. E eu queria dizer assim que é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje discutindo essa temática da execução penal e todas as alterações que vieram este ano e que vêm vindo ao longo dos anos aí e que repercute diretamente na execução penal. Atuo nessa área há 12 anos, né? E, enfim, ao longo deste período, eu posso afirmar que houve várias modificações ao longo do tempo e umas que a gente pode dizer que foi uma evolução e outras involuções também, né? Mas que faz parte do dia a dia da execução. Bom, a lei de execução penal, ela é de 1984, então isso vai 40 anos, né? Então, assim, ao longo desse período, muitas coisas aconteceram e as pessoas mudaram, a sociedade mudou, os valores mudaram, o crime mudou, né? A organização criminosa está cada vez mais... está se aprimorando, vamos dizer assim. E o Estado teve, de alguma forma, também que acompanhar toda essa trajetória. O próprio processo judicial, né? Que antes era o processo físico, que tinha a JEP na contracapa do processo físico, hoje a gente tem um processo eletrônico, que a gente tem o sistema e o seu, né? Que vem no intuito de, vamos dizer assim, padronizar a forma de atuação na execução em todos os entes da federação, mas que foi um sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça e imposto a todos, né? para que a atuação se dê naquele formato. E ali também vieram várias dificuldades, né? Que todos que atuam nessa área sabem. Registro aqui que o Ministério Público do Rio Grande do Sul não tem ainda um sistema interno que converse com o seu, né? De modo que a nossa atuação ela se torna um pouco mais mais difícil, né? A informação, tu tem que pescar a informação para poder para formar teu convencimento. Então, poderia haver uma otimização de esforço aí se a gente tiver... Quando a gente tiver nosso sistema, né? Que converse com o seu, acho que também vai otimizar nossos esforços na execução. Bom, esse ano de 2024, então, a gente teve a Lei 14.834, né? Em que trouxe diretamente modificações na execução. Na verdade, são parênteses, né? Eu acho que toda modificação que tem no direito penal ela repercute na execução. Seja ela uma descriminalização, uma despenalização, mudança da quantidade de pena, entendimentos de natureza do delito, se é hediondo ou se não é. Então, isso tudo repercute no final, na execução. Mas essa Lei de 2024, ela realmente, né? Veio direto na execução penal. E eu acho que eu vou começar a falar do exame criminológico, né? Porque é o que mais... O exame criminológico é saída temporária, mas vamos iniciar, acho, pelo exame criminológico até. Em que essa lei, então, ela acrescentou o parágrafo primeiro, do artigo 112. falando, então, da necessidade da realização desse exame para fins de progressão de regime, abrangendo todos os crimes, todas... e a progressão. Então, quer dizer, num primeiro momento, a gente precisaria, então, ter o exame criminológico para analisar a progressão de regime. Eu não vou fazer a leitura do parágrafo, mas... Além... Então, o que que... Bom, para ter a progressão, nós temos que ter o requisito objetivo e o subjetivo. O subjetivo, a lei é essa... Manteve o ACC, né? Que é o atestado de conduta carcerária. E acrescentou o exame criminológico. Então, seriam, então, esses dois patamares para, então, se analisar o requisito subjetivo. Se o apenado teria, então, condições subjetivas de obter o benefício da progressão. O texto original... Eu só queria fazer um retrospecto aqui, né? Do exame criminológico, como é que ele veio e como é que ele engrossou o nosso sistema e quais as evoluções que ele teve ao longo do tempo. Com a lei da execução, o exame, ele era previsto, né? Junto com o parecer da comissão técnica de classificação. Isso. Então, se exigia esse parecer o exame criminológico quando necessário. A lei colocava assim, originalmente. Então, se fazia. Quando o juiz entendia que era necessário, se fazia. Em 2013, então, teve uma alteração legislativa em que se excluiu o exame criminológico e passou a se exigir, por lei, apenas o ACC. O ACC, então, é atestado que o diretor da casa prisional emite, né? Dizendo, tem conduta plenamente satisfatória, tem conduta neutra, tem conduta péssima. E aquilo bastava, então, num primeiro momento para a gente, então, analisar o requisito subjetivo. E agora, em 2019, teve também um marco legislativo ali em que, bom, retroagindo um pouco, tá? Em 2013, então, se excluiu o exame criminológico, mas se começou a verificar na prática que era muito pouco. Só que o ACC não se tinha condições de dizer, ah, ele tem, ele preenche o requisito subjetivo e ele tem condições de progredir para um regime mais branco. Até porque o ACC, nós sabemos que é o dizer não teve PAD nesse momento, né? Isso. Basicamente, nós temos essa realidade dos ACC, né? Isso. Então, assim, lembrando, né, que, na verdade, esse sistema que a gente adota, que é o sistema progressivo, né, no intuito de que ele inicie no regime mais grave, o apenado, e ele vai progredindo, demonstrando que tem condições, né, de retornar à sociedade, só com o ACC, isso ficava muito, era uma, é um pró-forma, né, pró-forma para, então, ele obter, então, bastava, na verdade, bastava requisito objetivo, então, para ele ter direito à progressão, para o apenado ter direito à progressão. Quando a lei, lá, o texto original, voltando um pouquinho também, no texto original, quando ela falava no exame criminológico, quando necessário, falava desse parecer da comissão técnica, ali, ela já estabelecia uma diferença entre parecer e exame, né, o parecer, ele seria um, um atestado, realmente, dizendo da classificação do comportamento dele no sistema prisional, né, podendo ser emitido por assistente social, pelo diretor da casa, por agentes penitenciários, mas era um atestado e fazia diferenciação do, do exame, porque o exame, ele é uma perícia. O exame criminológico é um laudo feito por profissionais da área da saúde e social, então, assim, médicos em geral, mas geralmente o psiquiatra, a psicóloga e assistente social. Ele tem, então, o status de laudo pericial, né, em que, qual é o objetivo desse exame? seria fazer uma análise da personalidade criminológica, do perfil criminológico daquele apenado e reunindo diversos elementos a ponto de dar mais subsídios para o juiz, para o promotor, para fazer o parecer ou para dar a decisão de que, efetivamente, aquele apenado teria condições de frequentar um regime mais brando, sem voltar a delinquir, sem voltar a praticar novos delitos, né, então, essa diferenciação, lá no início, já existia do exame e do parecer, que eu acho que é importante até para a gente se situar. Aí veio a lei de, então, que daí extinguiu por vez o, quer dizer, tirou da lei a necessidade, né, do exame, não que o juiz não pudesse. E daí veio aquilo, né, que ficou pró-forma, porque efetivamente não existiam elementos suficientes para fazer uma análise do requisito subjetivo só com o ACC. E nisso, daí, começaram as decisões saindo até a súmula do STJ e STF, uma súmula vinculante do STF e uma súmula do STJ, no sentido de que o exame criminológico poderia ser feito quando necessário. A súmula vinculante 26 do STF, na verdade, ela falava que para efeitos de progressão de regime do cumprimento da pena, ela referia em crime de um doito parado, poderia o juiz determinar a realização do exame de forma fundamentada. Então, ele ainda ocorria. E a súmula do STJ, ele falava que admitia-se o exame criminológico para as peculiaridades do caso, desde que uma decisão motivada também. Então, assim, a gente via na prática que nos crimes mais graves, com uma pena bem elevada, se fazia o exame criminológico, sim. Até que em 2019, daí veio uma outra legislação, que é a lei 13 964, ela não se referiu ao exame criminológico, mas ela colocou patamares para nova análise. Natureza do delito, grau de concorrência, reincidência, mantendo o ACC. Então, quer dizer, teve esse período de 2003 até 2019, em que a jurisprudência acabou por se valer aí do exame criminológico quando necessário, veio essa disposição legal em 2019, dizendo, realmente, tem que ser analisado, além do ACC, o comportamento, a reincidência, a natureza dos delitos, e até que, agora em 2024, então, volta, então, a exigência do exame criminológico para fins da análise do benefício da progressão. Bom, eu vou fazer agora algumas críticas com umas observações, não sei se o colega quer o aguardar. Eu preferi terminar. Tá, então tá. Bom, três aspectos que eu acho que é bem importante com essa nova alteração. A primeira delas, eu vejo assim, que tem a questão das alterações legislativas e a sucessão de lei no tempo. em que, e daí vem a questão, a lei que vem a trazer uma maior exigibilidade, eu não sei se eu diria assim, a lei que vem mais maléfica ao apenado, não pode retroagir, enfim, começa esse tipo de discussão, super válido, mas assim, quando a gente fala em exame criminológico, essa alteração, ela não veio para, ela não está, ela não está atingindo, ela não está tirando o direito da progressão. O que que a lei fez? Ela acrescentou mais um requisito, mais dentro de um requisito maior que é o subjetivo, então ela traz mais um elemento de valoração da prova para o juiz analisar o benefício da progressão de regime. Então, assim, ela não está tirando o direito, ela não está dizendo que não pode, ela só está acrescentando algo a mais para a convicção, para formar a convicção do juiz. Então, eu acho que isso é importante, que é diferente da saída temporária, porque a saída temporária da lei Veides não tem mais direito à saída temporária àqueles que praticaram crimes hediondos e àqueles que praticaram crimes com resultado, com violência ou grave ameaça. Ponto. Ali, sim, ela foi direta e ela retirou aquele direito. A exigência do exame, não quer necessariamente, a exigência do exame criminológico, não quer necessariamente que ele não vai ter direito à progressão. Ela só está dando, ela só está trazendo mais um elemento para que, então, os operadores do direito e, principalmente, o destinatário da prova que é o juiz, ele possa ter condições de dizer, defiro a progressão por semiaberto, por aberto. Então, isso eu acho que também tem que ser avaliado quando a gente entende que a lei não pode retroagir para prejudicar. É um prejuízo isso? Então, é a primeira indagação que eu faço. e daí surgem as questões. A partir de quanto que a gente poderia considerar se a gente entendesse, então, lei nova, ela seria aplicada a partir de então. Qual o marco do pedido de progressão ou da prática do delito? Então, essa é uma questão, é quando se determina o processamento do benefício, esse seria o marco inicial. o marco inicial seria da prática do delito em que ele está cumprindo pena naquela execução. Teria essa discussão também, né? A própria natureza é uma natureza da exigência do exame criminológico, é natureza penal, é natureza processual, e ali tem, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo, tem discussões, tem gente que defende natureza penal, híbrida, processual, enfim, e daí isso repercute na aplicação mediata da lei ou não, né? Então, também tem essa questão. E outra que, enfim, que é uma posição que eu acho que ela é bem razoável, de que essa lei de 2024 que exigiu o exame, ela é uma lei, é uma prática tão nova no nosso ordenamento jurídico, porque isso vinha já ocorrendo desde 2003, como eu disse antes, desde 2003, quando se determinou a não realização do exame, não necessidade da realização do exame, a prática vinha se observando que os juízes determinavam em alguns casos a realização do exame, tanto é que temos duas súmulas no STF e no STJ, dizendo que quando necessário o juiz fundamentando poderia se realizar o exame. Então, isso era uma prática que já vinha sendo adotada, inclusive ali na regional, a gente, conforme os casos, inclusive existia uma portaria, eu acho que foi em 2016, em que os juízes, até para padronizar um pouco em que eles estabeleceram um quanto de pena restante, natureza dos delitos, a reincidência ou não, para fins de encaminhamento para a feitura do exame criminológico. Então, isso era uma realidade que já vinha sendo praticada. Até onde essa lei é tão nova assim, a ponto de dizer que ela não pode retroagir, não pode, mas ela já era praticada, então era uma prática já praticada, então essa inovação é tão nova a ponto de manter, sustentar de que a lei não pode retroagir, mas ela já estava no nosso sistema, a gente já aplicava isso. Então, isso é uma reflexão que eu acho que, e é uma corrente que está ganhando força no sentido daqueles que defendem que o exame criminológico tem que ser exigido a partir de então. do exame criminológico eu acho que eu colocaria isso e depois eu queria fazer algumas observações sobre o ACC também, a questão aí. Então, com o senhor. Então, inicialmente gostaria de dar bom dia às minhas colegas de banca, doutora Alessandra Moura, doutora Caroline Gianlupe, doutora Alessandra, minha colega de concurso e que certa feita me repreendeu. Não diz a data do concurso, lembra que eu comentei lá contigo numa ocasião, então não vou dizer quando é que foi a nossa data, mas sim, a gente já se conhece há bastante tempo e até eu ia fazer o comentário contigo ali antes, tu tivesse reunião do grupo de coordenadores que a gente já foi semana passada, comentaste para nós, disse que ferrenhamente houve uma discussão lá e eu só imagino o quão ferrenha tu foste lá defendendo os teus posicionamentos fizeste referência também de me suceder no centro de apoio, me sucedendo muito bem no centro de apoio, fico bastante honrado de ter sido sucedido por ti nessa atividade da administração. E a Caroline Gianlupe, que muitas vezes conversamos muito mais por telefone do que pessoalmente, também é uma grata satisfação poder te reencontrar e te ouvir falando sobre isso, porque afinal de contas ainda que o meu contato maior com a execução penal tenha sido muito em decorrência do centro de apoio e atualmente da corrigedoria, aqui eu vejo o colega Ederson, nosso também colega de concurso, que me acompanha lá nos trabalhos correcionais, a gente vê muito que o trabalho dos colegas apresentam nessa matéria, a gente não tem o dia a dia, a gente não tem a prática, o receber o processo todo o tempo, que é a visão que tu traz e que é extremamente importante, inclusive para nós, que fazemos a correção e avaliação dos trabalhos dos colegas. Também saúdo a todos os colegas servidores que aqui nos acompanham, e faço em especial na pessoa do Ederson, meu colega de corrigedoria atualmente, e quando a Alessandra me fez o convite para participar aqui, obviamente que um pouco da visão prática que a gente acabou tendo, compartilhando a experiência dos colegas, ela queria que eu trouxesse, mas também buscando uma contribuição pelo viés acadêmico, pela discussão da doutrina, enfim, eu acho que eu tenho, partindo daquilo que a Carol comentou, eu tenho, talvez, duas contribuições para fazer. Nesse histórico, todo o relato que tu fizeste, nós nunca deixamos de ter exame criminológico, inclusive o artigo 8º permanece válido, claro que ele é mais, ele obriga para o fechado, a entrada do preso em regime fechado demanda exame de observação criminológica, no semiaberto seria uma facultatividade, aí nós vamos para as correntes doutrinárias que vão dizer que se para o aberto haveria ou não uma discricionariedade do juiz em poder definir em relação a isso, mas o exame sempre existiu. Nós tivemos as questões envolvendo as súmulas, a vinculante 26, a 439 do STJ, que nunca deixaram de afastar o exame criminológico, e aí, Carol, dentro dessa concepção que tu trouxeste, acho que é um ponto de vista bastante interessante, porque quando eu falo sobre execução penal em sala de aula, vou me valer agora da condição de professor, eu sempre falo que o exame criminológico era uma alternativa possibilitada ao juiz de meio de prova, por que o STF e o STJ nunca proibiram o exame de observação criminológica, porque ele é um meio de prova, é uma forma de, a partir do ativo 155 do Código de Processo Penal, o juiz poder falar se ele tem elementos suficientes para conceder ou não a progressão naquele caso concreto. Conheço e respeito a concepção de ser uma exigência a mais para a concessão da liberdade, o que seria um direito material, e por conta disso vem a discussão da não-retroatividade, mas, e aí é o paralelo que eu quero fazer neste primeiro ponto, no que diz respeito à natureza jurídica que a gente possa apresentar sobre ele. O artigo 155 fala que o juiz formará seu livre convencimento a partir da prova produzida em contraditório. No artigo 155, o parágrafo único, ele vai fazer a compreensão de que quando se falar do estado civil das pessoas, o juiz precisará observar as regras da lei civil. Qual é o paralelo que eu faço com isso? Nós podemos fazer a interpretação de que o exame de observação criminológica poderia ser redigido da seguinte maneira, quando for para ser analisada a questão da progressão de regime, o juiz deverá observar a necessidade do exame de observação criminológica. A necessidade, não a conclusão, porque forma o livre convencimento. Se essa necessidade está presente, é o artigo 112, parágrafo 1º, dentre outros, porque não é só ali que o exame criminológico passou a ser apresentado dentro da lei de execuções penais, a mim parece que nós estamos falando de prova. Neste caso, uma prova de caráter tarifado, tem que ter essa prova. Como o juiz vai se convencer a partir dela é outro problema. Ele pode, inclusive, está lá no código de processo penal, ele pode afastar as conclusões do laudo. Enquanto a isso, ninguém está discutindo. Mas ele tem que observar um meio de prova em específico. E aí, eu gostei muito da tua observação. Não está impedido o benefício da progressão. Ele só tem que fazer a prova. Bom, se nós conseguimos dar a roupagem de que a prova, artigo 2º do Código de Processo Penal, tempos rejeitados, além do tempo, se aplica ao caso concreto. Feito o pedido de progressão de regime, o que tem que ser cumprido para a verificação da progressão de regime? Passar por determinadas etapas. Uma etapa objetiva, a fluência do calendário, que na verdade é uma prova também. Cumprir 16, 20, 25, 30, 40, 50, 70% de pena, o calendário faz a prova de que o período ocorreu. Ao mesmo tempo, nós precisamos de prova para fins de aferição da conduta daquele preso. Tu falaste do atestado carcerário, eu vou deixar, eu vou ouvir as tuas considerações, não falarei sobre ele, mas assim, o atestado de conduta carcerária, ele é um meio de prova, a lei já indicava isso. E aí volto ao que tu falaste ali, nós não estamos introduzindo nenhuma figura nova dentro do sistema. O exame de observação criminológica, ele esteve presente, ele está presente pelo menos há 40 anos, nunca estudei para saber lá para trás, mas pelo menos há 40 anos. Agora, ele passou a ter caráter de prova necessária, e por isso que eu te diria prova tarifada, como meio de prova essencial no pedido. De novo, não é tarifado no sentido o juiz é obrigado a ter que respeitar o resultado do laudo, não, longe disso. Então, acho que essa para mim seria a primeira contribuição frente ao que a Carol apresentou. Mas aí eu vou só te pedir para nos colocar. Dentro dessa tua observação, Brandalize, o que me parece é que isso reforça a ideia de aplicabilidade imediata. na verdade, tu estás colocando uma norma de conteúdo processual para dentro daquele processo de execução, e essa norma de conteúdo processual vai ser imediatamente aplicada. o que a gente tem ouvido e é o questionamento. Se nós temos que exigir enquanto MP, que esse foi um debate que nós fizemos na reunião do Grupo Nacional agora na semana passada em São Paulo, e se nós temos no caso do indeferimento pelo juízo que nos posicionarmos enquanto instituição recorrendo. e aí eu trago um outro viés do debate. O que foi trazido, até porque as realidades do país são um pouco diversas, mas todo mundo tem umas mazelas parecidas. Teremos perna para fazer exame criminológico de todos os casos? Achamos que o exame criminológico da maneira como ele vinha sendo feito naqueles casos que nós já solicitávamos, era um instrumento eficiente. E aí eu faço aqui a mesma reflexão que eu fiz no Grupo Nacional. A minha experiência como promotora de uma VEC regional, da VEC de Caxias do Sul, me trouxe a impressão de que muitas vezes os exames eram meros relatos de intenções de um apenado. A crítica sobre aquele relato, a reflexão do profissional era diminuta na minha visão da execução de linha de frente que eu estive numa regional assim como a Carol está hoje. Então, algumas coisas até para a gente trazer aqui para o debate. Entendemos que é de aplicabilidade imediata. Eu tenho esse entendimento pessoal, apesar de saber que existem divergências. eu acredito que sim, acho que concordo contigo, acho que é uma norma de conteúdo processual e é mais um elemento de prova dentro desses requisitos. Acho que é extremamente importante porque senão nós vamos trabalhar com a objetividade do tempo porque nós sabemos que os atestados de conduta carcerária são formais muitas vezes e aí vou deixar depois para vocês fazerem as outras observações mas temos que além o que que nós vamos exigir nesses exames para que eles efetivamente possam contribuir nessa análise e não sejam um instrumento apenas de reforço de uma versão de um apenado de uma carta de intenções me perdoem mas eu sou sempre bem direta né de coisas que a gente assim às vezes tem vontade de rir com a doença né então assim o que que nós enquanto Ministério Público no país e aqui especialmente no Rio Grande do Sul vamos exigir de conteúdo e de qualificação desses exames para que de fato eles possam ser uma prova bem utilizada na análise aí eu vou pedir só uma licença Carol que eu que seria o segundo ponto que eu gostaria de trazer em relação a esse assunto bom a gente tem a questão das mazelas do dia a dia né as mazelas do dia a dia elas estão aí para que todos todos conhecem nós temos lá a compreensão uma declaração melhor dizendo formal do STF dizendo que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional nessa área do sistema penitenciário mas vamos lá tem uma outra questão que eu gostaria de trazer de comentar que se encaixa de alguma forma na discussão que tu propuseste agora nesse período em que nós ficamos longe ou desculpa sem obrigatoriedade do exame de observação criminológica eu vi eu vejo ali que tem tem colegas de Porto Alegre atuando nos acompanhando agora e acho que a Yasmin trabalhava no centro de apoio lá quando esse problema aconteceu ou surgiu pela primeira vez todos vão recordar que teve um momento em que a VEC de Porto Alegre queria fazer o cômputo dobrado da permanência do presídio central ah sim e este cômputo dobrado foi feito ou melhor dizendo a analogia utilizada para o cômputo dobrado vem de duas decisões da corte interamericana de direitos humanos uma relacionada ao complexo de Curado em Pernambuco e a outra do Instituto Plástico Sá de Carvalho que é no Rio de Janeiro se a memória não me atrapalha seria o complexo de Bangu você me corrija se eu estiver errado bom houve um anúncio de que a corte interamericana aplicou a contagem dobrada nessas duas situações deixando claro que primeiro só se aplica a corte é clara em dizer que só se aplica aquelas aquelas casas específicas o STJ também já comprou a decisão da corte na medida que ele disse que faz coisa julgada internacional então é só para aquelas casas nenhuma outra por analogia então só para deixar isso bem claro mas nessas duas decisões a corte faz uma ressalva extremamente interessante isso em 2018 que já reforçava a necessidade do exame de observação criminológica para trazer para trazer informação a todos o que a corte considerou nas duas hipóteses ela entendeu que tanto numa como noutra havia 200% da capacidade de engenharia então foi por conta desses 200% que ela determinou a contagem dobrada bom esse foi o raciocínio certo ou errado esse foi o raciocínio mas o que que ela disse se faz a contagem dobrada porém condenados por crime contra a vida crimes contra integridade física integridade física é saúde das pessoas mas integridade física e crimes sexuais pode haver acréscimo que não é dobrado é de 50% ou seja ela já já mostrou que em três situações não se aplicava a contagem dobrada faz uma modulação faz uma modulação mas foi além esse acréscimo de 50% é preso por preso ou seja poderia não haver acréscimo decorrente de exame feito de forma criminológica ou seja de exame criminológico exame ou perícia criminológica para esses três casos era obrigatório mesmo naquelas circunstâncias que fosse feito exame de observação criminológica para verificar se para cada preso ou seja caso a caso se estava justificada a remissão especial vou chamar assim para facilitar o discurso vamos dizer dessa maneira por quê? porque também a corte reconhece que a lotação das casas facilita a propagação do crime ela faz a análise nos dois sentidos e o que ela fala? o Estado deverá organizar no prazo de quatro meses a partir da presente decisão isso foi lá em novembro de 2018 uma equipe criminológica de profissionais em especial psicólogos e assistentes sociais sem prejuízo de outros que em pareceres assinados por pelo menos três deles avalia o prognóstico de conduta com base em indicadores de agressividade dos presos alojados acusados de crime contra a vida integridade física ou crime sexual ou por eles condenados segundo o resultado alcançado em cada caso a equipe criminológica conforme prognóstico de conduta que tenha chegado aconsegará conveniência ou inconveniência do cômputo da contagem então o que se quer dizer com isso? aqui já tem um ponto de partida não estou dizendo que seria um critério fixo estabelecido lembrando sempre enquanto centro de apoio tem a visão institucional enquanto corrigidoria eu obviamente passo informação e respeito a independência funcional dos colegas desde que ela não fira obviamente desde não no sentido assim sempre respeitando melhor dizendo os posicionamentos institucionais que a gente não tem ainda sobre esse assunto a gente está construindo o debate a partir de hoje mas penso que já aí já tem um ponto de partida há um reforço de uma dito pelo STJ por uma coisa julgada internacional nós precisamos disso inclusive relembrando nós temos a recomendação 96 do CNJ e a recomendação 123 do desculpa convenção 96 do CNMP e a 123 do CNJ dizendo que o judiciário e o ministério público precisam observar as regras convencionais as decisões da corte interamericana inclusive então acho que já serve como parâmetro é um ponto de partida só para também comentar no caso do complexo de curado o Tribunal de Justiça de Pernambuco em julgamento de incidente de demandas repetitivas incluiu também a configuração genérica crimes hediondos e o STJ disse não sendo crime contra a vida ou contra a integridade física e sexual caracterizado como hediondos sim mas para todos os hediondos não porque a decisão não fala nesse sentido inclusive as próprias decisões mandam observar a súmula vinculante 56 que é aquele tema que nós temos trabalhado a partir do Mediar na discussão da estruturalidade da execução penal no Rio Grande do Sul mas se houver tempo a gente pode trabalhar isso mais adiante então era isso que eu queria comentar acerca desse passado que tu fizeste o relato aqui já que as duas decisões são de 2018 o que eu acho e aí vem uma discussão que perpassa inclusive por essa esse outro trabalho que a gente está fazendo ali através do Mediar em relação também a questão dos regimes de cumprimento e eu disse isso também na reunião nacional na semana passada é que nós não podemos enquanto fiscais da lei que somos ainda transigir com uma norma a norma está ali me parece me custa muito ouvir às vezes que nós abrimos mão do semiaberto enquanto ministério público porque nós não exigimos o semiaberto quando na verdade nós exigimos e aí temos hoje um apanhado de tantas ações que nós temos no estado muitas já em fase executória proposta pelo ministério público do Rio Grande do Sul nas suas várias atuações na execução penal nesse sentido mas percebam né a conta do sistema prisional inefetivo ela cai muito no colo do ministério público muito porque se entende que nós somos aqueles que temos que cobrar que as coisas andem como tem que andar e nunca esquecendo o viés de política de segurança pública que a execução penal tem e me parece e aí eu vou tornar a dizer também é uma opinião pessoal minha que no Rio Grande do Sul é a ponta mais fraca né nós estamos nós avançamos muito eu acho em termos de atuação das forças de segurança do caráter preventivo de investigação mas acho que a execução penal hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles e por isso eu entendo e foi esse meu posicionamento enquanto representante no grupo nacional de que nós não podemos abrir mão não do exame criminológico nós temos sim que pedir e aí poderia dizer ah mas aí vai ser com qualidade bom essa é uma outra questão é a mesma coisa assim eu não vou pedir o semiaberto porque o semiaberto não tem qualidade não eu peço e depois eu trabalho com a qualidade até porque eu confesso a vocês eu não recordo eu não atuei na execução tanto tempo mas atuei numa VEC regional de um de um exame criminológico desfavorável algum apenado alguns não traziam conclusões né porque geralmente não trazem mas sempre são relatos muito colocações mais positivas do que do que qualquer outra coisa então assim eu acho em primeiro lugar que sim nós temos que ter um posicionamento institucional claro de que está posto na lei é importante e tem que ser exigido primeiro ponto segundo temos que exigir que ele seja bom e o fato dele não ser bom não pode servir para que nós não façamos a exigência e digo mais isso não estou dizendo só na área da execução estou dizendo em qualquer manifestação que eu faço nós não podemos mais continuar atuando reativamente a teses defensivas nós temos que ter uma atuação proativa nós temos que sim criar condições das nossas teses vingarem inclusive nos tribunais superiores hoje a gente trabalha reativamente eu sempre dou o exemplo aqui da atuação da defensoria pública todos nós sabemos disso na execução penal é uma realidade mas também na área criminal se uma tese começa lá com um defensor de Uruguaiana vocês podem ter certeza que ela vai ser padronizada pelo estado inteiro esse é um grande mérito da defensoria pública e não é à toa que nós temos visto cada vez mais aquelas teses que há tempos atrás nós dizíamos nossa isso nunca vai vingar hoje estabelecidas como standards então assim ou a gente faz uma virada de chave e começa a trabalhar quem sabe no criminológico com esses requisitos e nós temos base jurídica para isso e nós criamos teses e nós trabalhamos proativamente ou a gente vai sempre correr atrás do prejuízo faço essa provocação a vocês porque é uma coisa que me incomoda sempre está respondendo teses às vezes com fundamentos jurídicos bastante duvidosos e nós não estamos construindo teses paralelamente ainda que isso não seja os conselhos na área criminal mas já se pode partir para um debate para a firmatura de um posicionamento bastante importante está em lei o exame de observação criminológica está em lei então se nós começarmos de fato a pensarmos sobre esse viés a qualidade não é tão boa nós estamos discutindo a base dele a base é a existência uma vez existente ok vamos passar para o segundo momento então concordo com esse teu ponto de vista Carol na prática tu que está atuando ali o que está acontecendo em termos de decisão judicial e como é que tem sido a linha das defesas inclusive só para iniciar para retomar a palavra está mais que na hora do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ser proativo na área da execução está mais que na hora eu acho que a gente está sempre correndo atrás e quando tu referiu que já faz algum tempo mas aquela decisão eu recebo uma decisão do TJ nosso em que enfim eu acho que era um recurso da instalação de tonozeleira quando veio logo a súmula a 56 enfim a gente estava brigando que continuasse com as tonozeleiras pro aberto porque eles queriam tirar as tonozeleiras lá hoje já é uma realidade mas quando isso se iniciou e eu me lembro que o desembargador o relator ele colocou na decisão assim o Ministério Público não indicou qual a solução para essa situação por isso concedo a prisão domiciliar gente eu lia aquela decisão eu disse eu não estou acreditando eu não estou acreditando caiu no nosso colo e daí eu tive o cuidado sempre depois quando eu fazia os recursos de colocar olha segundo o mapa da SUSEP existem tantas vagas ainda na casa na casa prisional de regime seba aberto então por isso existe vaga então existe eu tive esse cuidado botar nos recursos porque daqui a pouco e vinha de novo assim bom o Ministério Público não indicou então vai vai endomiciliar até que se resolva a situação do Estado então é complicado e por isso que eu acho que a gente tem que tomar mesmo essa iniciativa e assim eu fico muito feliz quando eu fui convidada e vi assim esse espaço de debate da execução penal a instituição ela tem que se dar conta de que a execução penal ela é importante ela é muito importante e eu vejo assim e vai ter que ter um olhar diferente claro que a gente começa com a investigação com o processo criminal com a sentença com o título e depois para a execução esse é o caminhar né mas eu acho que se a gente começar a ter uma visão inversa o que acontece no sistema carcerário como as pessoas como os apenados se organizam e ali e fazer uma visão contrária né para se chegar lá eu te garanto que muita coisa até para auxiliar na investigação dos crimes na descoberta dos crimes de como eles foram feitos a partir dali ali eles se organizam ali que tem infelizmente né hoje o sistema é isso eles se organizam eles fazem relações eles comandam né então assim a gente precisa ter uma visão diferente da execução penal e eu digo uma coisa para vocês assim eu atuei muito menos tempo na execução do que na área criminal né mas quando eu atuei na execução oriunda da atuação criminal eu não conseguia separar o processo do apenado eu tinha que olhar o que ele tinha feito e isso a execução ela está tão precária em várias medidas ela traz um desestímulo não só para quem está atuando na execução mas também para quem atua na área criminal porque tu fica pensando todo o esforço que tu faz probatório para conseguir uma condenação que a depender de como ela vai ser executada depois é um esforço inútil e isso é extremamente desestimulante né e eu não consigo trabalhar sinceramente não vou conseguir nunca até porque sou uma apaixonada pelo que faço com essa concepção de que o meu trabalho não tem efetividade então a gente está construindo e tivemos aqui um outro momento agora recente com o João Pedro que eu vejo que está nos assistindo agora ali acabou de falar sobre a construção de elementos para aumentar a pena e nós sermos mais atentos para que nós possamos também ter mais efetividade na execução né mas independentemente de qual seja a pena nós temos que ter um olhar para a execução tanto no viés que tu disseste de que hoje o sistema prisional ele é sim um protagonista para as facções criminosas elas se estruturam dentro do sistema prisional e mais do que isso nós não vamos conseguir fazer segurança pública se nós não tivermos uma execução mais efetiva porque nós estamos aí às vezes focando nossos esforços no processo de conhecimento buscando uma condenação que amanhã vai virar e nada praticamente né que é aquele debate que a gente faz muito nesse convite que o Mediar fez tanto para o Centro de Apoio como para a Corregedoria de participação na só para que todos os colegas se situem a gente tem conversado com várias regiões já do Estado sobre esse assunto tem várias decisões tem várias atuações nossas sobre as vagas em regime semiaberto né e houve a procura do Mediar colegas procuraram o Mediar para tentar fazer uma intermediação e tentar fazer mais uma visão estrutural da questão das vagas em regime semiaberto né e quando quando veio o convite para a Corregedoria acabei que foi indicado para participar nós começamos a debater inclusive com a presença da Alessandra no sentido de que por exemplo há um desvirtuamento da súmula vinculante 56 a súmula vinculante 56 ela é feita para quem já está no sistema não para quem ainda não entrou e a gente tem verificado eu a distância os colegas com muito mais precisão no dia a dia estão vendo que não a súmula vinculante é utilizada como subterfúgio para sequer entrar muitas vezes é uma desvirtuação é um desvirtuamento do sistema a própria decisão depois nós dissecamos a decisão do STF que dá origem à súmula na própria decisão existem vários indicativos que o juiz tem que observar todos eles relacionados a quem está dentro né sim só que a gente muitas vezes acaba não fomentando esse debate como está acontecendo agora e às vezes a gente perde alguns detalhes importantes e digo isso pelo comentário que o que o João Pedro fez ali agora ele vai fazer mais um mas eu vou começar com aquele outro independentemente da discussão sobre aplicabilidade imediata o João Pedro faz a sugestão de nós fazermos um reforço sobre outros argumentos como por exemplo saldo de pena dados concretos do processo a situação do próprio o apenado em si em detrimento de qualquer coisa o João Pedro eu tive a oportunidade de trabalhar com o João Pedro na Procuradoria de Recursos e aí trabalhando com os colegas lá especialmente o João Pedro que na época falava com o STJ com o STF diretamente eu aprendi uma situação que me marcou para fins da atuação às vezes é mais fácil perder cinco minutos escrevendo duas linhas no recurso do que tentar buscar algo cinco anos depois então às vezes é cansativo ou enfim a gente tem muito trabalho mas talvez perder dois minutos escrevendo duas três linhas a mais abordando outras questões além daquelas relacionadas com o caráter objetivo faz com que a gente consiga consolidar também posicionamentos de uma maneira muito mais fácil e não tentar buscar cinco dois três quatro cinco anos depois como a gente tem visto agora na questão só vou fazer o paralelo das fundadas razões que o STJ causou um estrago enorme e a gente está conseguindo reverter mas um ano um ano e meio depois através do STF então daqui a pouco vale também isso como uma aplicação mais imediata da nossa atuação sim só até o colega aqui é que a gente fala um pouco da saída temporada mas a questão assim bom o exame está na lei está na lei aplicação imediada por se entender então a natureza processual como meio de prova e daí vem a tua questão primeiro o que na prática qual é a eficácia desse exame que realmente vai sustentar vai auxiliar na análise do requisito subjetivo o que se pedir porque é um laudo então se faz quesitos para os profissionais da área de saúde enfim social responderem então o que vai se pedir para isso e o que a gente vai esperar desse exame criminológico porque e daí eu só quero tecer algumas considerações isso que o João falou da questão ali que a gente tem que ver não só avaliar outras questões natureza delíte quantidade pena restante reincidência como a gente faz para o livramento condicional na verdade vamos analisar o cumprimento desde o início não adianta analisar no último ano inclusive consolidado inclusive consolidado que se analisa o comportamento do livramento na verdade eu acho que isso deveria ser de todo benefício você está avaliando o requisito subjetivo para ver se ele consegue progredir então quer dizer tudo deveria ser analisado e tem um parâmetro do artigo 114 que a sua nova lei também ela colocou quando ela fala do regime aberto ela fala assim no inciso que a gente pode utilizar também no inciso segundo apresentar apresentar pelos seus antecedentes pelos resultados do exame criminológico ela dá sim o norte do exame fundados indícios de que irá que o apenado irá se ajustar com autodisciplina baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime então esse inciso ele traz um panorama do que o legislador pretende com o exame criminológico então ele assim autodisciplina baixa periculosidade senso de responsabilidade então isso já dá um norte do que a gente precisaria ter né para se chegar enfim a ter um laudo eficaz bom aí vem a questão se em todo pedido de progressão nós vamos ter que fazer exame criminológico isso é inviável na prática por quê? porque são a SUSEP hoje pelo menos está do Rio Grande do Sul tá eles eles contam com pouquites eu não sei exatamente números eles estão com um concurso eles chamaram bastante gente agora da área técnica pois é mas é isso ainda com certeza em termos de suficiência porque teve uma época pelo menos na regional ali em que se começou a pedir entre 2003 a 2019 eles começaram a pedir os exames criminológicos fundamentadamente começou a haver uma demora muito grande na tramitação do benefício na prestação jurisdicional tá e muitas vezes daí a defesa via o juiz acabava dispensando pela demora na entrega do laudo então assim primeiro tem que ter estrutura para atender isso né e não só se valendo dos profissionais da SUSEP do quadro da SUSEP eu não sei se eles têm médicos eu acho que é só psicólogos mas também se valendo da 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 do sistema de saúde né o SUS que muitas vezes o psiquiatra ele ele vai na casa prisional do SUS ali do posto médico vai à casa prisional e atende os apenados então a gente teria que também construir aqui no estado isso num segundo momento mas eu acho que tem que se pensar tá construir como vai ser viabilizado a realização desses exames e de uma forma assim que que seja mais ágil possível né até porque esses exames uma reunião que eu participei das psicólogas da SUSEP, eles fazem uma entrevista, eles fazem uma entrevista com o preso, o preso sabe que está sendo avaliado para fingir um benefício, tá, eles fazem uma entrevista, quer dizer, não tem com base lá no cumprimento da pena, nos tipos de delito, mas fazem uma entrevista de uma hora, duas horas, não sei, acho que nem tanto, e ali, a partir dali, se faz o laudo, né, então até onde esse laudo representa mesmo, né, a realidade. O que eu entendo, assim, e era uma das coisas que a gente vinha debatendo, é que, primeiro, bom, nós temos que ter uma posição institucional respeitada à independência funcional dos colegas, mas uma posição institucional no sentido de, bom, estamos ali entendendo que precisa, precisa, tá, está na lei e nós entendemos que precisa, esse é um ponto. Se nós temos essa posição institucional, nós vamos ter que fazer o movimento, e eu acho que o Ministério Público, ele é um articulador de políticas públicas em todas as áreas, de sentar junto com a SUSEP e com a Secretaria de Estado respectiva, para entender qual é a estrutura que eles têm para fazer os exames e também, de alguma maneira, padronizarmos os quesitos. Isso. A partir de uma construção nossa, como a gente está tentando fazer ali em relação ao semiaberto. O que que nós entendemos que precisa ser visto, se nós vamos quesitar isso, eles vão ter que, de alguma forma, se debruçar sobre isso e nos responder. Então, assim, agora, para que a gente possa fazer esse segundo movimento, a gente tem que ter esse movimento inicial, e esse espaço aqui é o espaço de debate para isso. Nós vamos exigir? Porque não adianta eu fazer uma... O que que é natural dentro de uma estrutura estatal, até por questão de custos, nós sabemos disso? É que eles tentem que não seja feito em todas as situações. Mas nós vamos, então, ter a posição de que, sim, nós queremos em todas. Isso. E como que nós vamos querer? Se nós queremos em todas, nós queremos de qualidade. E qual é a qualidade? Quais são os requisitos mínimos que nós vamos exigir nesses exames? Ah, vai ser amanhã, vai ser depois que a gente vai conseguir avançar nessa qualidade, que eu acho, sinceramente, e sempre disse, muito questionado, não, mas é uma construção. E se nós batermos em cima com os mesmos quesitos que são para nós imprescindíveis para que este meio de prova possa, de fato, subsidiar o juízo, nós vamos acabar construindo uma cultura de exames melhores. Ah, mas nós vamos recorrer em todos, vai demorar muito. Vai ser uma construção, mas é uma construção que nós não podemos... Sim, sendo muito franca, nós estamos cada vez mais perdendo algumas coisas porque nós não acreditamos que seja possível o Estado se estruturar para cumpri-la. Eu costumo dizer, a gente viu uma extinção do aberto, gente. Não existe mais aberto no Rio Grande do Sul. O aberto hoje é o nada. Como é que nós chegamos nisso? É que a gente aceitou. Então, eu acredito que, assim, primeiro nós temos que marcar uma posição e depois de marcarmos uma posição, nós temos que fazer a articulação necessária para que essa posição tenha qualidade de atendimento. Eu vou só ler aqui a decisão do João Pedro, que o João Pedro traz, que é bem recente, é de 12 de junho de 2024, em relação ao exame criminológico, que é o seguinte. Verifico que a decisão reclamada ao considerar a situação concreta do apenado, bem como a legislação em vigor, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da súmula vinculante 26. Anote-se que, de acordo com a lei de execução penal, com a nova redação dada pela Lei 14.843 de 2024, ao artigo 112, parágrafo 1º, a exigência do exame criminológico torna-se a regra do sistema de execução, sendo a dispensa do exame a exceção. Verbes. A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o juiz execução, mediante determinação adequadamente fundamentada, o considerar necessário para a formatação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie, sobretudo após a alteração legislativa que impõe a realização do exame. Me parece que ele fica bem em cima do muro, né? Mas assim... Mas ele defende. Mas ele defende. Tanto que essa decisão aí, o João Pedro, se puder fazer um comentário para nós, ela foi feita numa reclamação. Ou seja, foram diretamente ao STF para a reversão da compreensão inicial. Na verdade, assim, ele faz um jogo meio híbrido, né? A lei fala, é a regra, né? Uma vez apoiado... Mas fundamento... Não, mas uma vez apoiado em outros elementos, fica cada vez mais difícil afastar a não realização. O juiz vai ter que fundamentar porque ele está afastando. Exato, é o caminho contrário, né? É o caminho contrário. Porque até entrar em vigor da lei, ele tinha que fundamentar porque fazia. E agora ele vai fundamentar porque não vai fazer. Aí o trabalho dele é outro. Mas essa articulação que tu referiu, Alessandra, assim, eu acho que a gente já tem que começar, entendeu? Com a SUSEP, com como vai ser feito esse exame, qual o trâmite, até para a prestação judicional ser rápida. Para ela não ser motivo a demora, você se... Tá demorando, não dá. Tá aí o problema, né? Em termos de anunciado no Grupo Nacional, uma das coisas que nós colocamos foi a questão da obrigatoriedade, né? Foi um debate sobre isso, mas acabou prevalecendo. Mas dentro de um tempo razoável, né? E com critérios de qualidade, mas isso tudo são questões que vão ter que ser construídas em cada estado, né? Eu acho que a questão do critério, né? Talvez hoje nós já tenhamos alguns nortes, especialmente esse que está ao Contaxe, Carol, do regime aberto, mas os colegas ainda precisem dialogar um pouco mais porque, como o exame de observação criminológica até então era algo que poderia vir a acontecer, então talvez não houvesse tanta preocupação na formulação de quesitos. Agora não, agora que a gente vislumbra a obrigatoriedade, então talvez a contribuição e a percepção de problemas nos laudos sejam maiores. É, não, isso é outra questão, tá? Até, eu acho que depois a gente pode até encerrar nesse exame, mas outra questão que eu acho muito delicada, tá? E eu acho que a gente vai ter que discutir muito internamente com o Ministério Público, a qualidade dos laudos, tá? Eu até peguei um laudo aqui, recente, super recente, em que, mas é padrão, tá? Em que, de uma psicóloga, tá? Da SUSEP, em que os quesitos formulados, ou ela diz que ela não consegue responder, em que tem o sigilo, tem a questão do sigilo, que eles entendem isso. Bom, eu vou fazer uma leitura assim, ó, o discurso do reeducando refere-se a prejuízos, prejuízos pessoais face ao encarceramento, eu não, sabe? É muito genérico. Ela cita aqui também, a doutora aqui, diante de tal questionamento, não há como emitir, a pergunta, não sei se tu era, o apenado demonstra possuir freios inibitórios suficientes, robustos, para impedir o cometimento de novos delitos sexuais. O que que ela responde? Diante de tal questionamento, não há como emitir resposta conclusiva, daí ela faz uma, possuir ou não freios inibitórios suficientes, é um, e daí cita um autor, diz que a personalidade por si não leva ninguém ao crime, que, em si, ela faz citações doutrinárias justificando que não tem como responder, né? Outros delitos aqui, que ela, diante de, daí também pergunta dos impulsos, né, dos crimes sexuais, se ele tem, ela diz, ah, não tem como responder, não há como emitir uma resposta conclusiva, pois resta prejudicar da aferição, daí perguntado também a mudança do comportamento dele, foi necessário, alguma, e ela vota, o reeducando encontra-se ainda em fase de elaboração em relação a conduta que motivou a prisão, recomenda-se um distanciamento da situação de risco, então, assim, são respostas, lacônicas, isso, genéricas, que não ajudam em absolutamente nada na prática, né? E elas, e eu sei, claro que tem a preocupação do profissional da área de saúde da questão do sigilo, da questão, enfim, tem as questões deles, né, da, 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 mas, assim, aquele exame que esses profissionais estão realizando é dentro do sistema carcerário, é para fins de concessão de um benefício, então, isso tem que ter bem claro para eles. A questão do sigilo, Carol, me parece que não se aplica na medida em que tu está trabalhando com um exame que é voltado para isso, tanto é que, tanto é que existe, e essa é uma das dificuldades que a própria SUSEP aponta, a questão de que quem atende o apenado dentro do sistema não poder fazer o exame, por quê? Porque essa pessoa que está prestando assistência psicológica, enquanto profissional, tem o sigilo, então quem tem que fazer o exame não é o profissional assistente daquela casa, o que eu acho perfeito, porque daí sim, eu, Alessandra, estou encarcerada, eu vou ter um psicólogo que vai me atender para fazer uma sessão, ele não vai poder reproduzir aquilo que eu trouxe numa sessão que está coberta pelo sigilo profissional, é diferente de quem está ali para fazer o meu exame, que é um meio de prova, que é uma avaliação que eu sei que eu estou sendo submetido a ele, eu vou dizer aquilo que eu entender que deva ser dito e tanto é que uma das alegações da SUSEP é que precisa de um número grande de profissionais porque as profissionais que prestam assistência psicológica e de assistência social não podem fazer o exame por conta desse conhecimento que tem privilegiado. É que quem está dentro da casa avaliando o preso no dia a dia vamos dizer dessa forma este faz vamos dizer assim uma verdadeira consulta uma verdadeira sessão uma terapia uma terapia quem vem depois para fazer esse exame pelo menos dentro dessa compreensão ele faz o exame ele faz a avaliação ele chega a uma conclusão a partir daquilo que ele percebeu pelo contato com o preso não é uma segunda sessão de terapia não é verdade aí vou na linha do que disse a Alessandra não é não há uma proteção de sigilo há uma obrigação legal de que ele diga as percepções que ele tem mas o que eu quero colocar é que vai ter a gente vai encontrar uma resistência muito grande dos conselhos inclusive mas aí eu acho que aí vem a questão de alinhamento de sentar com esses conselhos de sentar com a SUSEP e de tentar avançar nisso só para a gente então terminar porque nós temos outras temáticas eu vi que um é que está bom e tem muita participação eu estou bem contente olha coisa boa estamos com todo mundo participando muito vários colegas fazendo observações que as conclusões do criminológico a Lisiane minha querida amiga de São Gabriel nossa colega de concurso que as conclusões do exame criminológico são genéricas e sempre favoráveis que na frente dos psicólogos eles são uns anjos arrependidos e cheios de projetos que também a Vanessa Busato que isso também é um argumento dos juízes para indeferir a realização do exame porque as avaliações são superficiais a Lisiane faz algumas observações sobre o semiaberto também o João Pedro faz a observação de que a decisão do STF reforça o que ele está defendendo e eu acho que é muito pertinente que a tese jurídica fica reforçada quando se tem argumentos de fato que justifiquem a realização do exame e consolidar a tese a partir de bons casos que é exatamente essa decisão que ele traz de trabalhar a tese em cima de teses bons para que ela se torne uma jurisprudência tentar fazer o equilíbrio de uma coisa que se dizia lá na procuradoria de recursos há processos bons com teses ruins há teses boas em processos ruins vamos tentar buscar um equilíbrio aí temos aqui uma observação do caráter ideológico de alguns peritos isso a gente tem que trabalhar também Vitor coloca diante da morosidade na realização dos exames criminológicos e falta de credibilidade desses documentos para retratar a realidade seria possível substituí-los pelos círculos restaurativos realizados por alguns presídios caso haja um relatório contendo análise individualizada do apenado nesses círculos é claro olha eu vou te dizer que eu tive a experiência de conhecer um círculo restaurativo de lajeado que é um trabalho excepcional que a colega Nemílio e o colega Sérgio fazem lá mas eu não eu não sei se o círculo ele poderia ser utilizado até porque ele trabalha muito mais com a voluntariedade ali e com informações que talvez se reproduzidas em um relatório fossem fazer com que aqueles apenados não fossem tivessem uma participação mais verdadeira dentro da proposta mas e também me parece aí é uma opinião minha que fazer uma substituição é abrir mão do que está na lei além disso tem o seguinte a questão que envolve os círculos restaurativos ela é uma ela é uma atuação que se vincula a discussão sobre as práticas e a justiça restaurativa e dentro da ideia da justiça restaurativa existe necessariamente a participação sigilosa então estar no círculo implica que haverá sigilo entre os participantes então talvez a gente tenha um problema dentro daquilo que a gente estava discutindo há pouco de efetivamente o respeito pelo sigilo é isso que a Ana colocou ali é importante a participação de psiquiatras nos exames criminológicos que é o que a gente não vê a gente não vê e isso é super importante porque realmente o psiquiatra pelo menos na prática a gente vê que esse efetivamente responde os quesitos e isso é uma outra coisa que a gente vai ter que trabalhar até porque hoje a gente tem uma carência de psiquiatras nos quadros do Estado segundo me foi dito ainda essa semana pelo diretor adjunto do IGP porque não tem candidatos nos concursos pela remuneração que não é atrativa para esse tipo de profissional então isso também vai ter que ser de alguma maneira objeto de debate mas então até para avançarmos até porque olha eu estou bem feliz com a participação e com o debate aqui é um debate riquíssimo só num assunto de uma das alterações acho que fica aqui a questão de que entendemos na maior parte do país pelo menos e aqui entre nós que deveríamos e devemos exigir e devemos trabalhar também com a qualificação desses laudos enquanto articulação institucional a questão da saída temporária né que já um dos nossos participantes já perguntou questiona vocês tem o mesmo pensamento ou o pensamento é um pouco diverso porque pelo que a gente também debateu ali em São Paulo a nível nacional em relação a saída temporária o pensamento é um pouco diferente pela na questão da aplicabilidade imediata da lei o que vocês pensam sobre isso porque ela tinha feito uma construção bem interessante sobre isso acho que vale a pena não da saída temporária não fiz não mas tu fizeste uma ponderação bem importante sobre isso é assim a saída temporária na verdade a inovação legislativa ela é tipo ataca diretamente o benefício da saída temporária então ela ela modificou muito ela restringiu demais então a saída temporária é só num caso que é a participação dos cursos do profissionalizante segundo grau instituição segundo grau superior na comarca do juízo da execução na comarca do juízo da execução exatamente então assim a visita à família não aquela participar de atividades para o retorno também não aí vem várias questões né tipo ele está é um sistema progressivo em que ele inicia num regime mais grave mas uma hora ele depois de comido sua pena ele vai sair ele vai voltar para a sociedade né a saída temporária o intuito dela é que ele vai tendo contado com o cárcere mas que ele vai tendo vai se reaproximando né dos vínculos que ele tem fora do convívio em sociedade para então ele ser quando ele ser posto em liberdade condicional enfim ou em liberdade ele efetivamente esteja apto para isso né e o que a gente verifica é que não então quer dizer é complicado restringe realmente e aí daí a questão da aplicabilidade da lei ela tem um caráter muito mais material do que processual aí eu também eu vou acrescentar aqui que não terá direito a saída ou trabalho externo sem vigilância ou condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa ainda a gente tem um outro requisito proibitivo sim né então aí a gente de fato está trabalhando efetivamente com a concessão da liberdade ao sujeito e a liberdade é regra de direito material eu acho que essa já é um pouco mais complexa de se trabalhar no sentido de dizer que se aplica a todos os presos mas aí eu pergunto até porque nós tivemos nesse evento a participação do Sanches né e apesar da temática dele não ser essa exatamente mas ele tinha escrito algo a respeito tinha já se manifestado e ele acabou sendo questionado e o pensamento dele em relação ao criminológico é o nosso de aplicação imediata e em relação a saída temporária ele faz um ponto de corte ele entende que aquele que já tinha o direito a saída temporária quando a lei entrou em vigor continua tendo aquele que não tinha ainda não mas ele não faz a análise do tempo do fato delituoso ele faz a análise da percepção do tempo de aquisição daquele direito se direito é eu passo a ter a possibilidade de usufruí-lo naquele momento e aí a lei não me alcançaria a proibição não me alcançaria que eu achei interessante enquanto tese se a gente for pensar que a constituição manda que a lei obedeça o direito adquirido é o ato jurídico perfeito bom quando o preso dá entrada no sistema eu não vou nem falar da data do fato eu acho que vamos pensar na ideia da entrada do preso dentro do sistema ele tem a expectativa de direito de lá na frente conseguir a saída temporária autorização de saída o livramento condicional mas tudo vai depender do cumprimento de pena bom acho que é bastante interessante essa ideia se já tinha implementado o direito ao benefício quando entrou a lei em vigor dá uma nota de corte bem importante alguns colegas ali ponderaram que o pensamento deles é aquele que já tivesse por exemplo autorizado o calendário anual de saídas que ainda é uma questão que vai além do que o Sanches coloca mas eu achei realmente esse ponto de corte dele bem interessante porque me parece sim que é uma expectativa de direito é um direito como disse o Brandalise que ele vai ou não ter a depender da questão do cumprimento da pena se ele já tinha quando a lei entrou em vigor se ele já tinha implementado aquele direito me parece que é razoável sim que ele mantenha e se ele não tinha aí realmente eu não trabalharia com a data do fato eu trabalharia com esse marco também como bem defensável em termos de construção até porque se a gente vai trabalhar com a implementação do direito ao benefício nós já automaticamente estamos trabalhando com a data do fato porque a partir de a partir de entrada em vigor da lei já não existe outra expectativa que não seja sair por esse motivo então acaba que uma mesma solução resolve outras discussões mas achei uma discussão bem boa achei o marco é uma boa tese para a gente conseguir trabalhar eu acho que é por aí mesmo eu acho que é a respeito do calendário que na verdade assim como é que ocorre nas VEX antes quando a saída temporária saiam portarias em que o juiz ele era saídas automatizadas em que o juiz ele estabelecia ele olha quem já cumpriu enfim colocava o que estava na lei e complementava os diretores das casas depois da primeira saída depois do primeiro deferimento vamos dizer da saída temporária os diretores da casa eles poderiam organizar o calendário com os presos e não passava por uma nova análise judicial então quando sai o calendário na verdade ele já tem os requisitos para a saída como era antes mas eu acho que essa construção que o Brandelise colocou é por aí eu acho que sim só que daí eu trago para quem trabalha no seu essa questão da análise da saída temporária na execução se somam as penas geralmente hoje quem está no fechado no semiaberto tem vários delitos várias penas elas se somam a partir daí então se começa a fazer os cálculos dos benefícios no sistema no sistema hoje no seu não existe assim a possibilidade de tu ver quando efetivamente iniciou o cumprimento daquele delito quando terminou aquele quando iniciou o outro até porque mesmo que ele esteja por exemplo os delitos de furto então teria direito a saída temporária se ele iniciou o cumprimento da pena com vários delitos de furto e lá pelas tantas sobreveio uma condenação de um roubo e ele automaticamente ele começa então a cumprir o roubo porque ele é mais grave é muito difícil o que eu quero dizer é que é muito difícil no seu tu analisar quando se iniciou quando tem vários delitos em execução entendeu quando se iniciou o cumprimento daquele delito menos grave quando se interrompeu para iniciar o cumprimento do delito mais grave principalmente quando os delitos são os impeditivos que estão na lei e quando não são quer dizer delitos que ele teria direito a ser temporário e delitos que não e outra questão que eu coloco que como se cumpre primeiro os delitos mais graves então daqui a pouco ele tem um saldo de pena altíssimo e ele vai somente ao final realmente ao final do cumprimento da pena dele ele vai ter direito a ser do temporário entende então assim são situações que vão ser difícil a gente analisar essa questão da análise aí a importância de ter aqui debatendo o colega que está fazendo isso na prática porque é a visão do sistema que vai causar injustiça também entendeu porque daqui a pouco tu vai pegar vários delitos graves porque o seu ele junta tudo e coisas que ele teria direito ele estaria cumprindo um crime menos grave que ele teria direito a saída mas pela a sistemática do sistema diz que não e ainda tem uma situação que a Cristiane coloca pra nós ali de um recurso de um agravo que foi proposto e o TJ reconheceu na saída temporária uma natureza processual penal pra norma e aí vedou a saída temporária sobre o argumento da violência pelo menos é o que eu entendo da emenda eu perguntaria pra Cristiane que nos trouxe se nesse caso já colocaste ali que o fato era anterior né mas se ele já era a primeira saída temporária dele ou se ele já tinha usufruído do benefício antes te perguntando isso por causa desse recorte do Sanches ali se aplicou não nessa decisão porque é isso que até a gente tem avaliado né e e aí eu vou além né a gente tá trabalhando hoje com a perspectiva de um semiaberto tornozeleira né então ó se era a primeira saída a avaliação vai na linha do do que o do que o Sanches defende também não sei se é o espírito da decisão mas porque o que que a gente a gente tá trazendo né a gente tá trazendo um conceito de que tem um impacto tão grande será que tem com esse semiaberto que nós temos hoje exatamente porque ainda tem uma coisa que a lei fala outra coisa como a lei aplicada exato porque assim é claro que na prática pro colega que tá atuando no PEC tem um impacto mas a gente fica pensando que dentro do da harmonização do sistema de cumprimento a saída temporária ela já não é naquela é diferente quando nós tínhamos um cumprimento semiaberto efetivamente de sair para trabalhar e se recolher ao cárcere à noite que efetivamente a saída pra ressocialização a saída pro contato com a família eram coisas mais importantes hoje sim porque hoje qual é a realidade a tornozeleira ele tá dentro da casa dele aberto em domiciliar sem qualquer fiscalização semiaberto com tornozeleira ele tá dentro de casa ele tá tendo contato com a família ele tá ressocializando então até para isso né a gente tem me parece é claro que a questão nós temos ainda o semiaberto em alguns lugares e é importante que a gente defina também essa questão de posicionamento mas hoje a saída temporária ela me parece que tem muito menos impacto em termos de efetividade assim né muito menos preocupação dos apenados porque nosso sistema sendo um sistema de tornozeleira preponderantemente ele não não faz muita diferença pra ele e tinha discussão né de que tá uma saída temporária pra quem está em domiciliar se teve essa discussão teria direito que nem a colega colocou em São Gabriel quem está em domiciliar não ganha saída é que é lógico esse argumento eu acho que ele até tem mais força de se mostrar o efeito prático disso do que até uma claro que tem a discussão jurídica e da natureza da norma do momento de aplicação mas o fato também ele 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 conduz isso eu acho que também acaba com a discussão jurídica inclusive né porque que a gente está discutindo a natureza se reefetivamente na prática não faz diferença a Cristiane traz ali como asseverado no parecer da Procuradoria de Justiça as normas que disciplinam a execução da pena possuem natureza processual penal e eventual modificação em seu texto legal deve ter aplicação de forma imediata nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal a modificação dos requisitos à concessão de benefícios executórios da pena não importam em retroatividade da lei ao contrário são de imediata aplicação nesse sentido é o entendimento desta Câmara e aí ela traz aqui uma decisão foi a decisão que ela trouxe e dentro daquela decisão que ela trouxe tem essa outra que de fato o desembargador coloca eu abri aqui na tela para ficar um pouco mais fácil as regras legais que disciplina a execução da pena tem natureza processual tanto é assim que antes da edição da lei 7.210 a execução penal encontrava disciplina no código de processo penal bom a gente tem vamos dizer assim um paradigma apontado pelo nosso TJ aí eu vou me valer de uma frase que eu li em algum livro dizendo assim eu não sou obrigado a viver casado com os meus erros se a jurisprudência se construir de maneira de maneira distinta eu revejo meu posicionamento com toda tranquilidade eu só acho Cristiane que esse argumento de que a LEP estaria no código de processo penal antes se isso traria norma processual penal eu acho que na dogmática não se sustenta muito mas enfim vamos lá se a gente tem o paradigma está aí a disposição para a gente poder trabalhar é mais um argumento eu acho em termos de enunciado no país prevaleceu esse argumento de aplicabilidade imediata sem modulação mas é claro que a gente sabe e aí vai ter muito olhar do colega para cada de que até pelo debate que isso causou ali que isso não vai ser tão tranquilo assim em termos de de posicionamento porque existe muito essa perspectiva do calendário já autorizado ou enfim mas eu acredito que a gente ainda vai ter um espaço de jurisprudência para ser consolidada e eu acho efetivamente isso é uma outra coisa que a gente também tem que olhar né nós não temos os números de reincidência tanto na tornozeleira como na saída temporária né é claro que a gente tem ali especialmente por aquelas saídas de final de ano enfim né aquela aquela expectativa do que acontece mas eu eu entendo que seria um dado extremamente relevante tá que a gente pudesse ter de dados estatísticos eu não estou nem falando na reincidência técnica estou falando na reincidência de envolvimento em novo fato delituoso né porque isso até para construção dessa desse posicionamento é um dado relevante né e eu acho que a gente teria sim que partir para a construção desses dados né eu não sei se o Ederson eu não consigo ver na tela aqui se o Ederson continua mas o Ederson dentro da corrigedoria é um dos colegas mais mais interessados na questão da análise de sistema ele analisa os nossos sistemas disponíveis de uma forma muito muito legal assim de ver pela preocupação que ele tem e a gente sabe que o CEO tem uma dificuldade interoperabilidade enorme eu não vou dizer que não exista viabilidade mas ele tem uma dificuldade enorme né e ainda para fazer qualquer tipo de para mexer no CEO tem que se tratar com o Tribunal de Justiça do Paraná e eventualmente até com o CNJ então não é uma coisa muito não é uma coisa muito fácil de se obter mas quem sabe a gente tentar trabalhar com sistemas com sistemas que o próprio Estado dispõe a partir dali coletar informações no sentido de que sim essa jurimetria isso para nós seria importante mas o próprio DataVis esses dias eu estava enfim eu estava também olhando e tentando buscar dados da execução na página do DataVis não temos ele não tem interoperabilidade com o seu ele não tem interoperabilidade nada lá tu vê número de ações civis públicas nada de execução é porque não consegue fazer a interoperabilidade eu acredito o colega Vinícius me disse em uma dessas reuniões que a gente tem feito da Exegução que a Brigada Militar teria esses números é uma coisa até que eu vou 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 atrás né porque eu acredito que a gente teria sim que ter uma base de dados que nos desse essa informação né até como sustentáculo dos nossos posicionamentos institucionais né eu acho que a gente tem muita dificuldade de ter números na execução nós temos muita dificuldade de ter números no crime na verdade né mas eu acho que a gente tem que começar a pensar porque qualquer tipo de política pública de posicionamento institucional se ele vier respaldado por números ele com certeza vai estar muito mais fortalecido a Lisiane pergunta aqui se a gente tem alguma ideia do que está sendo a orientação dos cães dos juízes né ela brinca que ela tem crises de ansiedade nas convocações eu efetivamente não sei te dizer posso tentar descobrir é o Brandalize poderia tentar nos trazer mas eu acredito que não sei se isso já foi tratado se teve algum cã agora sobre essa temática o que eu tenho visto né em termos de posicionamento assim que acompanho é bem aquela situação que a gente sabe né alguns juízes mais liberais entendendo que seria norma de direito material tanto no criminológico como na saída temporária mas especialmente na saída temporária e outros pela aplicabilidade acho que o nosso tribunal está nos dando aí uma orientação uma indicação de uma orientação como a colega nos trouxe né Cristiane no sentido de norma processual e acho que isso é até foi uma surpresa quando eu trouxe isso em São Paulo porque o pessoal no país está vendo que os tribunais estão sendo mais brandos do que o nosso aqui eu até vou pedir porque a gente está ainda tem tempo mas já está ficando perto do meio dia daqui a pouco o pessoal começa a se ajeitar para o almoço mas se a Cristiane se a Cristiane estiver por aí e puder mandar depois outras decisões porque é importante a gente também conhecer se esse posicionamento é um posicionamento que vai se unificando no TJ para a gente poder fazer um pedido para os colegas nós temos hoje um grupo da execução penal de UATS que compartilhem essas decisões para a gente poder até se balizar porque eu acho que ali é um instrumento muito bacana de auxílio mútuo todo mundo interage e dá opinião eu acho fantástico a questão e acho que a gente também consegue trazer muito material até porque assim eu não vou antecipar nós temos uma reunião agora na próxima segunda-feira não quero antecipar muita matéria para deixar o nosso procurador falar mas nós vamos avançar na questão da execução com uma página própria para isso e com decisões e aí vocês nos fomentando e nos trazendo essas decisões também nos auxiliam para que essa nossa página sempre esteja bem atualizada em relação a saída temporária eu acho que não conseguimos bater o martelo até que eu nem tinha essa pretensão mesmo mas aí conseguimos então construir alguma coisa construir algumas algumas hipóteses e aí eu trago uma outra questão que também nos pegou agora como alteração a questão da descriminalização do porte da maconha para uso próprio e o reflexo nos pades né e a própria repercussão disso dentro do sistema prisional vamos lá me diga o que está acontecendo na prática ali bom a gente trabalha com dois juízes ali na regional posso só atrapalhar a sequência não porque eu porque eu em razão daquilo que a que a Cristiane colocou ali eu dei uma xeretada no Google aqui porque eu lembrava de uma situação que é uma decisão do STF agora de maio de 2024 STF mantém saída temporária de condenado por roubo cometido antes do fim do benefício em sua decisão no caso foi o ministro André Mendonça o ministro ele explicou que a norma penal não pode reagir para fatos anteriores ao crime a não ser que seja mais benéfico ao acusado no caso ou cumprir a pena por roubo estava usufruindo benefícios que na redação anterior eram vedados apenas ao crime hediondo por morte razão pela qual ele acabou concedendo as fatos anteriores então assim é um tema que está longe de estar complexo de estar resolvido quer dizer é bem complexo desculpa tá não ótimo das drogas tá trabalho com dois juízes ali e eu me deparei com uma decisão de um deles falando que o preso ele foi pego com uma quantidade de maconha enfim para uso pessoal e ele então dizia veio o relatório da SUSEP da SUSEP a informação eu solicitei a instalação do PAD e ele disse que não que isso já deixava de ser crime né e que enfim que não ia processar então a apuração da falta eu recorri no caso e o argumento do juiz foi exatamente em razão desse novo entendimento do STF né por uma construção jurisprudencial houve a descriminalização então descriminalização do posse de drogas enfim eu pedi então que fosse instaurado o PAD no sentido de apurar a conduta como indisciplina né porque realmente delito no curso da execução pelo artigo 52 da LEP agora não tem mais como sustentar mas também tu dizer que uma pessoa que está no sistema sob vigilância do Estado esteja com objeto não permitido dentro dentro do sistema né fumando a sua maconha e dizer que isso é a mesma coisa que nada ou não tem nenhuma consequência fica muito complicado para tu manter a ordem na própria casa prisional a gente está tratando de 2.000 2.500 presos no ambiente entende então é permitido internamente não não é permitido objetos ilícitos não é permitido a maconha não é permitido o álcool não é permitido então isso gera uma consequência né isso até para título preventivo né de manutenção da ordem do bom andamento dos trabalhos na casa prisional então assim eu sustentei e eu estou fazendo isso tá não veio ainda decisões do TJ não que eu tenha conhecimento de que deve ser apurada a falta tá e teve um caso em que ele não reconheceu também que daí eu recorri dizendo que a falta deveria ser reconhecida pelo ato de indisciplina e enfim estamos esperando decisões do tribunal de justiça nesse sentido mas é isso ou tu entende que não é mais delito no curso porque houve esse entendimento do STF ou tu diz tu entende aquele ato do apenado de estar na posse da maconha ainda porque para uso ele é indisciplina por exatamente por tu tá eu vou eu vou eu vou fazer um outro paralelo é que parece tão óbvio que é difícil de justificar eu vou eu vou eu vou fazer eu vou fazer um outro paralelo né aí eu vou me valer da minha experiência promotor do torcedor que não trabalhava com com execução penal mas que enfrentava uma situação relativamente parecida com essa a impossibilidade de venda de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol né é é curioso assim quem vai no estádio sabe existem bares que estão na fachada do estádio e existe a venda pra dentro do estádio pra fachada do estádio é permitida a venda de bebida alcoólica pra aquilo que dá acesso ao campo temos uma lei estadual dizendo que não pode por que que eu faço esse paralelo ok deixou de ser crime para o cidadão comum mas pra qualquer cidadão melhor dizendo deixou de ser crime mas continua sendo ilícito administrativo exatamente ela continua sendo uma figura ilícita a gente não vai conseguir enquadrar no artigo 52 que ele que fala a prática é de fato definido como crime mas aí eu aproveitei enquanto tu falava nós temos aqui a questão do artigo 50 inciso 6 e observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da lei e o inciso 2 vai falar acho que ele se aplica melhor aqui né não talvez o inciso 5 também obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar ou seja foi determinada a ordem pra ele e também execução de trabalho tarefas e ordens recebidas que é o inciso 5 que é a questão como tu pontuas da indisciplina do preso o ato de indisciplina então existe falta grave que caracteriza situações ainda porque é uma atividade ilícita nós vamos ter que usar outro fundamento não o 52 mas outro fundamento tem exatamente aqui nós temos então uma colocação do João Pedro sobre o tema da posse de drogas tem sustentado que a posse de maconha nas condições previstas no tema 506 configura falta grave por se tratar de comportamento ilícito ainda que não criminal contrário a terapêutica prisional caracterizando a infração disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50 inciso 6 combinado com artigo 39 incisos 2 e 5 ambos da LEP aí só para terminar nesse ponto vale lembrar ainda o João Pedro que mesmo que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal seja considerada inconstitucional possuir drogas dentro do estabelecimento prisional permanece sendo considerado ato proibido conduta contrária a terapêutica prisional caracterizando infração disciplinar de natureza grave conforme disposto no artigo 50 inciso 6 e artigo 39 incisos 2 e 5 ambos da LEP aqui destaco ainda que não consiste a conduta em mera posse de material proibido porquanto a substância encontrada é entorpecente de modo que bem configurada a falta grave prevista no artigo 52 da LEP essa decisão é antes do STF essa decisão é anterior ademais o poder público não pode ficar refém dos presos sob sua responsabilidade pois como presente caso bastaria possibilitar a cada sentenciado o consumo pessoal da droga para consistir a unidade prisional em zona de exclusão da ilicitude que não é o caso o que que eu vejo assim vimos uma decisão até de Santa Catarina agora de julho de 2024 aonde eles colocam o seguinte do TJ de lá a posse de maconha para uso pessoal não constitui infração penal e consequentemente não encontra adequação típica no artigo 52 da lei de execução penal que estabelece como falta grave a prática de fato definido como crime doloso mas por se tratar de produto fumígeno de acesso vedado configura a falta média do artigo 9611 da lei complementar estadual a gente até deu uma olhada na nossa lei estadual e nós não temos um paralelo tá e eu acho que isso também é uma construção que vai ter que ser feita né de mudança de regramento a nível estadual justamente nesse escopo de nós termos aí um correspondente que possa ser utilizado como mais um argumento além das questões de indisciplina mas para além né porque a gente percebeu que as decisões que estão aí saindo nos outros estados estão muito respaldadas nos regulamentos estaduais nas leis estaduais e nós não temos uma uma correspondência aliás uma das coisas também é da proatividade do Ministério Público aqui na área da execução até uma uma sugestão o regimento disciplinar da SUSEP né que é via decreto ele é de ele é bem antigo agora eu me lembro mas ele é bem antigo e daqui a pouco caberia até uma revisão eu acho que sim eu acho até a gente fomentar isso e articular com eles uma revisão da desse regramento é do decreto ainda mais por conta disso exatamente ainda mais pelo decreto ter celular enfim é falta é falta média sim sim eu acho que as adequações elas vão elas vão ser necessárias e elas seriam fundamentais para que nós tenhamos porque imagine né o que que a gente está dizendo qual é o recado dado dá para usar maconha então dentro de qualquer presídio é complicado exatamente né então assim eu acho que é uma uma questão que a gente vai ter que fomentar também e acho que hoje a gente tem um espaço de de articulação com a SUSEP com a Secretaria do Sistema Prisional bastante importante assim a relação é uma relação bem próxima em razão de várias questões para que a gente possa trazer porque para o Sistema Prisional isso é um complicador muito grande né aí imagine se eu pegar cocaína é falta grave se eu pegar maconha não é falta grave né é o regime é o regime disciplinário penitenciário de 2009 é olha só é muito tempo muita coisa aconteceu a própria classificação das condutas né e reclassificação isso tem que ser revisto não Liz celular celular é falta grave sim mas é que em 2009 quando foi feito o decreto que a Carol apontou agora essa previsão era considerada falta média né pelos termos do decreto então o decreto é desatualizado tu tens toda a razão é falta grave ninguém está discutindo sentido contrário é só para mostrar que o decreto está desatualizado e que merece esse olhar e acho que a gente tem condições de até porque existe hoje né uma uma ideia de revisão do sistema prisional no Rio Grande do Sul que a gente que passou pela instrução normativa das visitas que passa pela ideia de uma retomada pelo estado da do sistema prisional especialmente das vagas do fechado né que é clara assim a questão das cantinas que vai vai ser uma questão vai ser bem complicada e vem bem em breve né mas a gente justamente por ter esse espaço de interlocução né acho que a gente tem aí que fazer esse pleito para que não tenhamos dentro do do nosso sistema prisional decisões diversas daqui a pouco aí tu recorre e tu tem êxito aí o do lado pode usar né que eu acho que isso também isso é uma coisa que também a gente vinha dizendo né a uniformização de atuação nossa e o fomento de uma jurisprudência que venha dela ela é importante também para a manutenção de um sistema prisional menos caótico porque por um preso que está dentro da mesma cela é a posse vai ser falta grave e para o outro não a depender se o colega recorre ou não a depender do que o tribunal vai dizer o preço que a da VEC em Porto Alegre é um entendimento o preço que a da VEC de novo é outro entendimento e isso isso gera inclusive e isso tem sido interessante é uma outra discussão que nós estamos fazendo e eu acho que é um é um outro importante diagnóstico que nós vamos ter que avançar a escolha de onde cumprir a pena que não tem nada a ver com a família tem a ver com a pesquisa que eles fazem previamente através dos seus procuradores das posições judiciais que prevalecem naquele presídio a gente tem visto uma migração de presos para alguns presídios relacionado a nada o preso escolhendo o seu juiz exatamente ou sua juíza exatamente e isso é extremamente prejudicial ao bom funcionamento de um sistema prisional por quê porque daqui a pouco eu tenho também migração de facções eu tenho e às vezes em cidades menos preparadas em termos de forças de segurança para aquele tipo de preso e isso é muito claro está muito voltado para isso só sobre o argumento de que a minha família mora lá ponto é isso isso tem várias decisões tribunais superiores dizendo que não isso não é critério definitivo para a marcação do local o João Pedro traz ali que também com base na mesma consideração conduta contrária terapêutica prisional o STJ já reconheceu falta grave em condutas que não configurem lícito como a de realizar tatuagem no interior da casa possuindo equipamentos artesanais para tanto em desconformidade com as ordens disciplinares uma decisão de 22 e mais um outro HC de 24 temos ali uma observação a posse de drogas para uso não poderia ser enquadrada como receptação eu levantei isso porque se é se é ilícito vender sim eu estou com o produto ilícito né mas assim acho que a gente dificilmente conseguirá pensei nisso até que eu falo em crime né é mas crime anterior mas o tráfico é o crime anterior é é pelo tráfico sim eu estou com o produto do crime de tráfico agora entendi a discussão quem me vendeu ele entrou no presídio de um lugar que não poderia sim não entendi eu gostei da tese olha eu tinha dito isso pessoal do carro aí dá um bom artigo para escrever começou a rir que eu estava em dia de maldade mas Marcelo faz o artigo aí já deu uma ideia de artigo aí Marcelo só para não deixar passar porque a Vanessa que agora já passou já rodou trouxe uma outra decisão do TJ confirmando a natureza ali ó confirmando a natureza processual da norma da lei de execuções penais como eu disse não sou obrigado casar com os meus erros e minhas convicções posso mudar meu minha linha de raciocínio e eu acho assim eu acho que a gente e eu digo para vocês né que eu fiquei surpresa com essa com esse posicionamento porque nós temos né dentro do nosso tribunal na área de execução penal os colegas sabem bem disso posicionamentos mais liberais em regra né e esse posicionamento tanto a mim surpreendeu como surpreendeu quando eu levei ele ao ao nosso encontro nacional mas ambos na sétima câmara as demais né mas enfim acho que é muito importante que a gente tenha esse termômetro mas é aquilo que a gente disse vai ser uma discussão ainda bastante rica em relação a questão aí voltando então para maconha eu acho que nos caberia fazer essa articulação né e me comprometo com isso na nível de revisão né desse desse regimento acho que isso é importante eu acho interessante essa questão da receptação né porque tu estás recebendo né e o tráfico dentro do estabelecimento prisional como uma majorante inclusive então me parece né dá pra pensar num artigo pra trabalhar sobre isso pela ótica acadêmica exatamente porque assim é isso que eu digo assim quando eu falei isso nós discutimos isso no CAL esses dias com a equipe ali né por conta justamente de uma consulta de um colega e aí eu disse olha aí a receptação se eu estou eu tenho tráfico como clima interior né porque o tráfico continua sendo tráfico aí as gurias mexendo que eu estava em dia de maldade mas claro que isso vai ser mais difícil de sustentar talvez fora de um estabelecimento prisional mas é sorte porque assim o que que eles tem tem aplicação do artigo 52 né com o recebimento da denúncia pra configurar o delito no curso então pra gente sustentar que a receptação seria um delito no curso teria que ter o processo crime de receptação por isso o que daria pra tentar verificar é se já transitou em julgado aquela decisão que fixou a tese e ver da possibilidade de fazer algum pedido relacionado ao estabelecimento prisional porque tem as exceções daqui a pouco tentar verificar da viabilidade de buscá-la via consenação dos procuradores gerais até porque pelo que eu vim acompanhando estaria até com a possibilidade de embargos declaratórios sim porque tinha questão a gente até estava discutindo da modulação exatamente eu acredito que haveria daqui a pouco espaço sim é interessante porque realmente dentro do sistema prisional não estou nem entrando no mérito do restante mas dentro do sistema prisional essa decisão ela tem um impacto muito forte muito forte primeiro porque ela fomenta o tráfico dentro do sistema e a gente sabe que o fato de ser usuário dentro do sistema é uma moeda de troca inclusive para cometimento de outros ilícitos eu te dou a droga tu fica me devendo quando tu sai tu tem uma dívida comigo e vai pagar então a gente a gente traz aí toda uma uma questão de fortalecimento das facções dentro do sistema por essa leitura além disso a gente sabe também que a maneira das drogas entrarem para dentro do sistema prisional é uma maneira bastante preocupante através de mulheres através de visitas isso tem uma vitimização secundária nossa tem um livro agora de uma colega da Bruna Varejão na Tranca ela lançou agora em São Paulo uma reunião até vou ir atrás para comprá-lo uma colega muito capacitada uma promotora paulista que ela diz que cada encarceramento impacta na vida de 19 outras pessoas pelo que é uma média que foi feita a partir de um estudo dados dados exato porque pela repercussão e pelo envolvimento dos familiares na criminalidade em função do encarceramento e isso a gente tem que estudar e até pensar em termos de política pública e é interessante porque a gente vê e aí a Ivana Bataglin se estivesse aqui poderia trazer mais dados que a área dela não a minha mas a gente vê que existe uma vitimização das esposas para serem então mulas através até das próprias visitas íntimas da droga e quando você potencializa isso e não vira falta grave mais o que você está dizendo pode entrar então acho que sim a gente tem aí vários elementos para debate e é interessante até vou levar isso no grupo nacional tanto da possibilidade de a gente tentar construir uma linha de raciocínio para tratar da receptação para tentar excepcionar a questão prisional dentro desse contexto mas sempre lembrando nós estamos falando aqui da questão envolvendo a maconha nos limites estabelecidos dentro da tese as 40 gramas enfim não é no todo dentro do conceito de uso dentro do julgado do STF dentro daquilo que é considerado e nas condições que são consideradas ilícito administrativo só isso sempre com a perspectiva de que mesmo na quantidade inferior se com características outras de tráfico é uma presunção relativa exato e esse vai ser um próximo uma próxima um próximo debate um próximo debate que certamente a gente vai fazer aqui né e que ainda só não fez porque ainda eu acho que nós precisamos compreender melhor compreender melhor a própria decisão que não está disponível na sua integralidade que modulação ela vai tomar mas eu acho assim temos que ter bem presente isso a gente até já compartilhou uma nota técnica e preliminarmente de que não é uma presunção absoluta e que se nós tivermos outras características temos que defender que é tráfico sim e aí a falta grave está perfeita eu não sei teríamos aí outros temas vamos ter que marcar um segundo um segundo encontro isso demonstra que a execução é muito rica e isso isso reforça o que eu tenho dito de que a gente precisa qualificar o espaço de debate da execução institucionalmente porque os colegas estão muito interessados na matéria a gente tem muitas novidades aí legislativas que estão impactando e nós temos um espaço de interlocução absolutamente valioso que só se nós tivermos um foco institucional presente nós vamos conseguir utilizar né então agradeço demais os meus companheiros de bancada foi muito rico esse encontro hoje espero que os colegas tenham gostado que nos assistiram fiquei muito feliz com essa participação assim intensa dos colegas se alguma das colocações não foi lida eu peço desculpas porque foi muita participação mesmo né e vão haver outros com certeza né porque a gente tem aí uma caminhada na execução a gente vai fazer em breve alguns anúncios quem puder participe agora no dia nove da reunião às dez da manhã uma reunião todos os que atuam na execução estão convidados né onde nós vamos anunciar então algumas novidades na execução penal dentro da instituição e até a próxima que a gente possa se encontrar em breve também agradecemos agradeço pela oportunidade pela participação as palavras que estão nos direcionando ali também e estamos aí para fomentar e incrementar o debate sim agradecer também pelo espaço fico super feliz que a gente está discutindo aqui a execução e vejo a participação dos colegas que é que é muito importante esse essa essa troca né até para a gente se motivar para a gente ter ideias para a gente e eu espero realmente um MP Gaúcho bem proativo aí nessa área então muito obrigada até se inscreva e se inscreva